Um projeto une prática de exercícios e brincadeiras com o objetivo de promover e democratizar o acesso à ginástica olímpica. É o que você vai ver no quadro Tempo de Esporte no Jornal da TV, segunda edição, a partir das sete e meia da noite de hoje. Projeto une técnica e brincadeiras no ensino do esporte para as crianças. Este é um dos nove centros comunitários que fazem parte do projeto Ginástica Artística da Secretaria do Esporte de Porto Alegre. Desde 2001, crianças de 6 a 12 anos têm a oportunidade de praticar o esporte gratuitamente. O objetivo das aulas é promover o ensino da ginástica de forma lúdica, respeitando o processo de desenvolvimento da criança. O objetivo é exatamente fomentar a prática da ginástica e utilizar o esporte, nesse caso a ginástica, como uma formação, como um processo de educação da criança, de inclusão da criança. E hoje a TVR retoma a apresentação de uma série de programas inéditos. O primeiro deles é o Cidadania, que vai ao ar às sete da noite, com a apresentação da Maria Helena Roduí. Amanhã à noite, com a apresentação do jornalista Leandro Legário, reestreia o Mobiliza, que será exibido às terças-feiras, às 11h30, com reprise aos sábados, às duas da tarde. O Movimento Pró-Vida Assistida realizou, no último sábado, o primeiro encontro de familiares e cuidadores de pessoas com transtorno mental. A iniciativa procurou mostrar aos presentes a atenção que os deficientes necessitam, as dificuldades que os familiares enfrentam em seu sustento e a questão das residências adaptadas e assistidas por equipes especializadas em saúde mental. Uma das pautas mais discutidas no encontro foi a criação de políticas públicas voltadas à manutenção de residências inclusivas privadas em todo o Estado. Hoje, as moradias são uma alternativa às famílias que sofrem para cuidar de filhos e parentes com transtornos mentais. A coordenadora do Movimento Pró-Vida Assistida sabe bem o que é isso. Cuidou do filho doente durante anos. O estresse fez toda a família adoecer. O cuidado se direciona muito a eles. Isso faz com que os outros filhos fiquem se sentindo sem mãe. E isso é uma coisa que se constrói, se desconstrói. A partir do momento que ele não passou mais a morar conosco, a família toda se reorganizou, ele passou a ter mais autonomia. E nós passamos a poder ter vida própria, a poder sair com o filho sem que ele sentisse ciúme. Hoje, o rapaz, que tem 41 anos, mora longe de casa. Está em um residencial para idosos. Mas o ideal, segundo Marilice, seria que o filho estivesse em uma residência inclusiva. O problema é que a maioria das moradias no Estado se encontra em péssimas condições, avalia ela. A legislação que existe para casas privadas, ela não dá sustentabilidade, porque a mensalidade para um pai vai estar em torno, para uma família vai estar de torno a 3 a 4 mil. Então, nós vamos colocar essa família no nível de indigência, porque é provavelmente a renda de uma família. Então, é muito difícil que essas casas se estabeleçam com as condições que são oferecidas agora. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam quase 8 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, desde mentais a físicas. No Rio Grande do Sul, não há um número exato. De acordo com a técnica em saúde mental da Secretaria Estadual da Saúde, parte dos deficientes mentais do Estado são atendidos hoje pelas inúmeras instituições de longa permanência para idosos, os ILPI, existentes desde 2005. Mesmo assim, ela acredita que um diálogo mais direto com o Estado possa ajudar no problema enfrentado com as residências inclusivas privadas. O Estado dispõe residenciais de caráter inclusivo pela política de ação social. Então, dentro dessa política, eu acho que o que os movimentos podem pensar em se organizar, uma vez que se tem a dificuldade da sustentabilidade financeira, que é o que o município, o movimento, desculpe, está pleiteando, é que possa ser rediscutida essa questão do financiamento, junto com a assistência social, enfim. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri